Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando e instalando Naruto Shippuden Kizuna Drive aí no seu Android. Mano, é um jogo top, na moral, é um jogo top, beleza? E é isso. Agora essa enrolação, bom, primeiramente a gente vai estar precisando do YesFileXplore, que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição mais o link do jogo. E também a gente vai estar precisando do PPSSPP, que é um emulador de PSP para Android. Após isso, vamos estar entrando no YesFileXplore, vamos estar entrando aqui na primeira opção, Armazenamento Interno, vamos estar apertando na pasta Download e aqui vai estar o nosso jogo. Vamos estar apertando e segurando em cima dele, vamos ali embaixo na opção do canto direito em mais, vamos em extrair para, vamos na opção do meio endereço atual e vamos dar ok. Pronto, agora o nosso jogo vai estar descompactando. Então, bom, eu vou dar um corte no vídeo pra terminar e quando terminar eu volto. Beleza, galera? Bom, após terminar, vai estar surgindo um arquivo com o nome Naruto Shippuden, Kizuna Drive e um arquivo com o nome FreeRongs. Vamos estar apertando e segurando em cima do arquivo FreeRongs e vamos dar um toque sobre o arquivo ali em Haro, o arquivo que a gente acabou de extrair. Vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar ok. Bom, agora vamos apertar e segurar em cima do ícone do nosso jogo. Ícone não, em cima do nosso jogo. Vamos ali embaixo na opção em mais, vamos em mover para, vamos aqui. Tá criando uma pasta ali em cima no mais ou tá selecionando uma já existente. Ou você pode estar voltando ali em cima na setinha, tá selecionando o seu cartão de memória, tá criando uma pasta ou tá selecionando uma já existente. Mas eu vou estar deixando dentro da pasta downloads mesmo. E agora é só estar entrando no PPSSPP para estar jogando. Então eu vou estar entrando aqui e quando eu entrar eu volto. Beleza, após entrar aqui no PPSSPP é só estar entrando na pasta onde você deixou o jogo. No caso eu deixei na pasta download e aqui está. É só estar dando um toque e o jogo vai estar iniciando aí, ok. Eu vou estar baixando o volume para não estar atrapalhando aí vocês. E aqui é o início do jogo. Vou estar pulando essa parte aqui e apertando start. E esse é o menu. Vamos estar selecionando o start. X, ok. Ahn, display, ok. Yes, ok. Espera um pouco. Vamos. Ok. Tem aqui no caso os modos, ó. Você é cenário, mission, free mission e custom mission. Então, bom. Vamos estar indo aqui no free mission. Single play. Vamos estar selecionando essa mesma. E aqui os heróis. Vamos estar indo com o Naruto padrão. Ah, aqui é a equipe no caso, né. Então só vamos. Yes. Ok. Aqui a gente espera. E o bom do jogo é que ele é um jogo leve. Você não necessita de fazer uma configuração para ele estar rodando bem, ok. Como vocês podem ver, rodando de buenas aqui. Ahn, roll 3, no. Ah, não. Eu acho que eu voltei. É isso mesmo, voltei. Mas, mano, eu quero ir diferente. Eu quero estar indo com o Kakashi. Eu quero ver como é que é o jogo para os personagens. Só vamos. Mas, ó. Como vocês podem ver ali pelas imagens, mano. É da hora. Sim, jogo, velho. Esse jogo é... Mano. É bom, velho. Na moral. Press Start. Ok, ó. Como vocês podem ver, os gráficos do jogo em si é bem bonito, velho. Não, na moral. E não precisa estar fazendo uma configuração. Isso que é da hora do jogo. Vocês podem ver, ó. Eu não fiz nenhuma configuração aqui. E ele está rodando de buenas. Na moral. Que jogo top. Mas, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa like no vídeo. Se inscreve no canal. E caso você não é inscrito. Ativa o sininho. Dá as notificações. Para você não estar perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Pois é que é vídeo todos os dias. É isso. É dois. Fique com Deus. E falou. E falou.